Prova lógica de que o aborto é imoral. Primeiro eu vou partir de uma definição clássica apresentada por Platão sobre justiça. Dar ao outro o que lhe é devido. Se você dar ao outro o que lhe é indevido, você agride alguém na rua, eleitoralmente, por exemplo, você está cometendo uma injustiça. Agora vamos então para o argumento. Primeira premissa. Todo embrião é involuntário. Os seus atos são todos involuntários. Todo involuntário é inocente. Obviamente, se você é involuntário, você não pode ser responsabilizado pelos seus atos e, consequentemente, você é inimputável. Nenhum inocente tem dívida de morte. Isso também é evidente, porque se você tem dívida de morte, você necessariamente contraiu essa dívida por meio de algum crime e assim por diante. Seja homicídio, estupro, enfim. E se você é inocente, você necessariamente não cometeu nada disso e, portanto, não tem dívida de morte. Logo, nenhum embrião tem dívida de morte. Ora, ceifar a vida de qualquer humano sem dívida de morte é indevido. Note que essa proposição é uma proposição a priori. Se a pessoa tem dívida de morte, então a morte lhe é devida. Se uma pessoa não tem dívida de morte, a morte não lhe é devida e, portanto, causar a morte a essa pessoa é indevido. Isso se segue da própria definição de dívida de morte. Sexta proposição, ceifar a vida de um embrião é ceifar a vida de um ser humano sem dívida de morte. Que ele não tem dívida de morte, a gente provou agora com a proposição 5. Que ele é um ser humano, a gente provou no segundo episódio dessa nossa série. Logo, portanto, por consequente, ceifar a vida de um embrião é indevido. Como nós definimos antes que indevido é aquilo que é injusto, portanto, também é injusto. E se nós entendermos que tudo que é injusto é imoral, portanto, ceifar a vida de um embrião e, portanto, abortar é imoral. Isso fica simplesmente patente com a nossa prova, não tem como negar essa conclusão. No entanto, provado que é imoral não está provado que é ilegal, que deve ser proibido por lei, porque nem tudo que é imoral é proibido por lei. Então, no próximo episódio, eu vou trazer essa prova. Dia 5 de março, às 19 horas, a gente vai fazer uma live expondo como você pode estudar lógica para construir argumentos como esse. Se inscreve no link da Bill.